Você já vai falar do nome, do Lucas Lima, do Ricardo Oliveira, do Centroavante, do Santos e tal. Mas antes eu quero mostrar pra vocês todos uma reportagem feita em 2015 com os jogadores do Cris... 2014, jogadores do Crisciúma que você treinou em 89, 90. Nossa, que saudade. E que foi campeão da Copa do Brasil no ano seguinte quando você saiu com o Filipão. Depois você fala, calma. Deixa eu ver. É, vou lá. Era um elenco enxuto, guerreiro, disciplinado em campo e praticamente não sofria contusões. E foi uma coisa que deu liga, encaixou. É aí que os Tigres, campeões de 91, apresentam um lado da história até então nunca revelado. Os papéis de Levir Kupi, que trabalhou o time dois anos antes, e Luiz Felipe Scolari, que chegou já com um belo caminho andado. O melhor técnico, Levir Kupi ou Filipão? Não, indiscutivelmente. Isso é unanimidade entre todos nós aqui. Quem deu um padrão de jogo, parte tática, parte técnica, como nós deveríamos jogar, foi o Levir Kupi. O Filipão começou a desenvolver, a ser o Filipão de hoje, pelo Cristina Esporte Clube. Porque na época nós tínhamos um time certinho em campo, feito e trabalhado por dois, três anos pelo Levir Kupi. Com a saída e chegada dos treinadores, o time praticamente se manteve o mesmo. Gostou? Emocionante, né? Muito, cara. Parabéns. Parabéns. Que legal, cara. Que bom. Que bom ver o Itaú, o Sarandí, cara. Que tempo bom.